E aí, gente? Oi, Rodriguinho. Entra aí. Não vou atrapalhar, não? Não vou incomodar? Não, de maneira nenhuma. E aí? Ah, por essa vocês não esperavam, né? Nem eu, gente. Ainda não tô acreditando. Mas é verdade. Eu tô no BBB24. Sorria, vocês estão me filmando. Que droga de trocadilha é esse que eu ouço todos os dias, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Muitos de vocês já me conhecem, mas outros não. Então deixa eu me apresentar. Muito prazer. Eu sou o Rodrigo Fernando Amaral Silva. Mas pro Brasil eu sou conhecido como Rodriguinho. Sou nascido em Bauru, interior de São Paulo. Sou filho da Conceição. Sou casado com a Bruna, irmão do Dan. Pai do Gabi, da Vitória, do Júnior, do Jaden e da Areta. Eu tenho 11 gatos. Sou gateiro. Isso aí, mano. Tenho não sei quantos narguilhes. Eu adoro também. Adoro carro, adoro moto, adoro um monte de coisa. E a minha história com a música começou em 1989, quando eu fui convidado pra participar do grupo Toca do Coelho com 10 anos de idade. Era um grupo formado por crianças. Muito bom, muito bom. A gente fazia muitos shows aqui por São Paulo. Em meados de 92 pra 93, eu integrei Moleque Travesso. Que era uma continuação do Toca do Coelho. Em 97, a gente precisou trocar o nome e nos tornamos Os Travessos. E aí, o resto é história, né? A primeira música de sucesso dos Travessos é Quando a gente ama. Pois quando a gente é o meu bem. Viajei o Brasil inteiro, fazendo shows com os Travessos do Brasil e do mundo. E acreditem, se quiser, eu fui o pagodeiro que mais saiu em capa de revistas. Tim, é... Não sei porquê, mas eu tava lá. Bora, é isso. Participei de um filme com a Xuxa, Popstar. Eu participei de novela da Globo, O Clone, tudo isso em 99. Em 2000, eu ganhei o prêmio VMP, né? Da MTV, concluído no meu queruzinho. E, pô, em 2004 pra 2005, eu decidi sair de Travessos em busca de voos mais altos. Iniciei minha carreira solo, abri meu próprio estúdio, comecei a compor muitas músicas, me tornei um produtor musical. E, aliás, eu acho que vocês conhecem alguns desses artistas que eu produzi. Produzi este, produzi este, produzi este, produzi este. Lancei vários sucessos em carreira solo também, como cantor e compositor. Sabiam? É, comporam um dos meus hobbies favoritos, que eu fui me aperfeiçoando, e hoje virou um trabalho, né? Em 2019, eu me desafiei e chamei a minha família pra fazer um trabalho comigo. O Legado, né? Somos eu, meu irmão, Mr. Dan, e o meu filho, o Gabi, e a gente viaja o Brasil inteiro com essa turnê. Agora a gente tá com a turnê Legado Fenomenal, que tá fenomenal, realmente. Tá muito bom, gente. Bom, muita história, né? Tem muita história, e eu quero deixar um pouco de história pra dentro da casa aqui. E é o seguinte, esse é o resumo da minha jornada até aqui. E agora eu acho que eu enfrento um dos maiores desafios da minha vida. Participar de um reality show. Aliás, reality show não. O BBB 24. O melhor reality show. E eu quero contar com você nesse desafio aqui comigo, tá? Porque é uma coisa muito difícil pra mim. Eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu não sei como vai ser lá dentro. Eu vou ser o mais sincero possível. vou apresentar pra vocês um Rodrigo que vocês não conhecem. Vocês conhecem o Rodriguinho, mas esse Rodrigo que vai estar na casa vocês não conhecem. E eu espero contar muito com vocês nessa jornada. Lembrei de uma parada. Vai ter pagode aqui. Claro, eu tô aqui, então vai ter pagode. Vamos lá? Prometo fazer uma ótima jornada pra vocês. Muito obrigado, Brasil.